Cansado, aconchilado aqui depois do almoço, né? Tem que dar aquela estudadinha Ô, ué! Que foi? Esse menino tocando bateria aí, ó! Esse menino tá de... Ah! Esse... Eita! Ele tá falando bala de novo! Vou dar um jeito nesse menino agora! Salve, irmãos, papai! Ô, ô, rapidão! Seus problemas acabaram! Ô, acabam... Agora... Hum... Agora tu vai conseguir dormir depois do almoço... Daquela cagada na... De boa, pô! De boa! Solução aqui, ó! Estamos fabricando... Pede... Estudo da Grupo Online Tô com algumas unidades pra venda E tá aí um valor promocional pra esse mês de agosto Tá saindo... Há um valor muito bacana No mercado deles você pode parcelar Em quantas vezes você quiser Enfim... Pede disso tudo! Vou explicar um pouco como funciona esse pad Como que é Qual o material Pra vocês entenderem O tamanho dele é de 12 Essa borracha que eu uso Ela é uma borracha com elastano Então ela tem uma durabilidade maior Você bate nela Ela volta Então ela não é aquela que fica amassada Madeira que eu uso é MDF A parte de trás é um MDF poroso, certo? Então a parte de trás é porosa E aí tem esse gabarito aqui Pra você ter na vassourinha Com a vassourinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! Música Obrigado.